Oi, gente! Hoje eu vou pintar o cabelo da Boo igual da LOL. Vocês querem ver? Então já se inscreve aí, amores! My Little Em Pintando o Cabelo Bom dia, Sophie! Oi! Já amanheceu! Vamos levantar? Sophia! Já acordei! Boo! Deixa eu dormir mais um pouquinho! Hoje é sábado! Sophia! Mas você disse que ia pintar meu cabelo hoje! Lembra? Tá! Eu já vou! Só mais um minutinho! Ai, deixa eu tentar descer aqui! Consegui! Vou lá na cama da Sophie, ver se ela acorda! Cocô! Cocô! Já vou! Sophia! O gala já cantou! Acorda! Sophia! Eita! Acho que ela desmanhou! Sophia! Ô Sophie! Sophie! Ai, tá Boo! Calma! Já vou! Ai, Sophia! Boo! Eu vou pintar seu cabelo! Mas e se não ficar bom? Ah, Sophie! Mas eu vou gostar! E se não ficar bom, eu corto! Hum! Tá bom, então! Já que você tá falando, eu vou me trocar e pegar a tinta! Eba! E eu também vou me trocar, tá? Ai, pessoal! Eu tô muito animada! Hoje eu vou ficar linda! Adeus, cabelinho loiro! Você vai ficar rosa e preto! Ué! A Boo tá tomando banho? Ô Boo! Eu já tô pronta! Você vai demorar aí? Já tô saindo, Sophie! Já tomei um banhinho! Ai, toda vez a Boo entra no banho e demora uma hora! Que coisa! Boo, eu não sei por que você tomou banho! Você vai se sujar toda, esqueceu? Ah, é verdade! Bom, vamos começar então, né? Deixa eu virar seu andador! Eita! Que peso, menina! E olha que eu nem comi hoje, né? Hum, um pouquinho aqui... Tá ficando bom! Eba! Vamos colocar essa toquinha, assim... Agora é só esperar a tinta fazer efeito, Boo! Vamos descer e comer alguma coisa? Pode ser! Eu tô com uma fominha! Ô mãe! A Boo pegou todos os bolinhos pra ela! Boo, eu vou ter que ir aí! Pessoal, eu já volto, tá? O bolinho é pras duas! Tem mais aqui, viu? Sophie! Desculpa eu não ter dividido os bolinhos! Hum, tudo bem, vai! Boo, agora tira a touca e lava bem essa tinta! Pode deixar, Sophie! Vou lavar bem lavadinho! Hum, vamos ver o que tem de bom aqui! Água de coco, não! Suco de laranja! Pizza! Ô mãe! Posso comer essa pizza de mussarela que tá aqui na geladeira? Pode, Sophie! Pode comer! Acho que eu vou levar um ketchup também! Que delícia! Que delícia! Ai, gente! Como será que meu cabelo ficou? Será que ficou igual da LOL? Ai, eu não vejo a hora de tirar essa toalha! Mas vou esperar a Sofia! Já tá aí? Que rápida! Você não tirou a toalha ainda? Como será que ficou, hein? Eu não achei também! Eu tava te esperando pra gente ver junto, Sophie! Ai, que fofa, Boo! Posso tirar a toalha do seu cabelo, então? Pode! Vem aqui, abaixa um pouquinho! Ai, Sophie! Cuidado! É que tá preso aqui, Boo! Como assim tá preso? Ai, tá puxando! Pronto, Boo! Calma! Aqui tá o espelho, toma! Nossa! Como eu tô diferente! Não sei se eu tô me acostumando! Hum, deixa eu ver melhor aqui, peraí! E aí, Boo! Gostou? Hum, hum! Por quê? Deixa eu ver! Ai, eu amei, Boo! Que lindo que ficou esse rosa com preto! Combinou com você! Mas, Sophie, eu não gostei! Como assim? Por que não? É que eu achei meio estranho, né? Eu acho que eu gostava mais de antes! Ficou bonito, Boo! Agora você vai ter que ficar assim! Ai, não, Sophie! Tem como despintar? Despintar, Boo? Não tem! Agora você vai ficar desse jeito! Tchau! Sophia, não! Volta aqui! Ai, pessoal! Vocês gostaram do meu cabelinho? Ó! Eu quis fazer igual o da LOL! Mas acho que não deu muito certo! Agora eu vou atrás da Sophia, pra ela despintar! Peraí! Sophia, por que você fugiu assim de mim? Você não pode fazer isso! Eu não fugi de você, Boo! Eu tava só brincando! Eu fui pegar o meu celular, pra tirar uma foto pra mandar pra Manu! Ai, não, Sophia! Não é pra mandar! Eu quero despintar! Ai, tá! Mas deixa eu tirar uma foto mesmo assim, vai! Vim um pouquinho! Eu não vou compartilhar, prometo! Hum, se bem que não tá bom assim! Vamos tirar de frente mesmo! Assim? É, assim tá bom! Vai, Boo! Faz uma pose bem linda! Assim! Agora uma selfie! Vem mais perto, Boo! Tá muito longe! Tá bom! Mas não é pra postar, Sophia! Ai, eu não vou! Sophie, posso lavar minha cabeça? Pode! Mas antes vamos dar tchau pro pessoal, né? Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário! E não esquece de se inscrever e ativar o sininho, né, Sophie? É sim, Boo! Vamos indo! Até a próxima, pessoal! Beijinhos!